Momento Esportivo Podem falar o que for, mas há liturgias que são praticamente imutáveis no futebol e entre elas está definido a camisa 9 nasceu para quem faz gol Richarlison é daqueles que incorporam essa exigência como os poucos quando veste a camisa da seleção brasileira Primeiro jogo da Copa do Mundo, poucos toques na bola e dois gols Estreia que Ronaldo Fenômeno assinaria A declaração do técnico Dragões Tojkovic sobre o esquema ofensivo da seleção brasileira não caiu bem para Thiago Silva Nesta quinta-feira, após a estreia na Copa do Mundo, por 2x0 sobre a Sérvia O capitão do Brasil rebateu A gente fica sempre feliz quando vence por 1x0 ou por 2x0 A nossa felicidade é que lá atrás a gente não sofra Não gosto de falar muito da polêmica, mas o treinador deles falou Vão jogar com quatro atacantes E tem alguém lá atrás? Cristiano Ronaldo alcançou mais um recorde em sua carreira Ao marcar o primeiro gol da seleção portuguesa na vitória por 3x2 sobre Gana na estreia da Copa do Mundo do Catar O craque luso se tornou o primeiro jogador a fazer gols em cinco mundiais O craque é também um dos oito jogadores presentes em cinco edições da competição A entosse do tornozelo direito sofrido por Neymar no segundo tempo da vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2x0 Na estreia da Copa do Mundo pode forçar a Tite a mexer na seleção no próximo jogo do Mundial Se não puder contar com Neymar, Tite pode recorrer a um atacante, um meia ou até mesmo um volante Sem mudar drasticamente a forma de jogar da seleção Música Música